Boa noite, estamos começando mais um Roda Viva. Este programa é transmitido ao vivo pelas TVs educativas de Porto Alegre, Ceará, Piauí, Minas Gerais, Pará e TV Cultura de Curitiba. É ainda retransmitido pelas TVs educativas do Mato Grosso do Sul e Bahia. O convidado do Roda Viva desta noite é a atriz Lucélia Santos. Você que está em casa assistindo o programa e quiser fazer perguntas por telefone, pode chamar 252-6525. A Carla, a Yara e a Bernadette estarão anotando suas perguntas. Para entrevistar Lucélia Santos esta noite no Roda Viva, nós convidamos os seguintes jornalistas. Caio Fernando Abreu, editor assistente da revista AZ e escritor. Sérgio Lhama, editor do caderno Programe-se do jornal Folha da Tarde. Osmar Freitas Jr., editor da revista Ícaro. Mário Prata, escritor. Amir Labac, crítico de cinema do jornal Folha de São Paulo. Terezinha Lopes, repórter de política do jornal O Estado de São Paulo. E Sérgio Groisman, jornalista da TV Gazeta. Na plateia assistem o programa, convidados da produção. A atriz Lucélia Santos tem 32 anos e a paulista de Santo André. Participou de várias novelas e ministérios importantes na TV Globo. A novela Escrava Isaura, por exemplo, obteve grande sucesso em Cuba e principalmente na China, onde foi vista por mais de 300 milhões de pessoas. No cinema fez vários personagens marcantes, como Luz Del Fuego, dirigida por Davi Neves. Militante do Partido Verde, foi uma das primeiras artistas a se interessar pela questão ecológica. Amiga do líder sindical Chico Mendes, conheceu de perto a questão da luta pela terra na Amazônia e no Acre. Nesse momento, Lucélia está empenhada na divulgação do documentário Terra para Rose, dirigido por TT de Moraes, onde faz uma rápida aparição e atua como narradora. Lucélia, ultimamente você ganhou mais notoriedade como militante política e ecológica do que propriamente como atriz. Eu gostaria de saber de você até que ponto isso é uma transição para uma nova postura de vida e profissional e se isso tem prejudicado, de certa forma, a sua carreira como atriz. Olha, eu estou no momento de passagem mesmo da minha vida. Eu acho que eu estou colocando nesse momento realmente mais a minha energia na questão da militância, principalmente na militância ecológica, porque isso, até do ponto de vista cultural, é o grande acontecimento do país. Acho que essa energia é que está dando os rumos ao que vai ser o Brasil e é o Brasil para o qual eu estou olhando e é para o século XXI, é para o terceiro milênio. Então, toda a minha proposta artística, eu quero harmonizar com a minha proposta de conceito de vida. E, portanto, eu fico um pouco desenquadrada, talvez, da maior parte do tipo de projeto que me apresentam nos últimos tempos como atriz. E, talvez, eu não me encante tanto com os personagens ou com as produções que me oferecem, uma vez que eu estou vendo já o Brasil e querendo dizer algumas coisas envolvidas com alguns conceitos que não estão sendo apresentados no universo cultural, onde eu circulo, onde a nossa classe... O que tipo de projeto tem apresentado a você? Novela de televisão, por exemplo. Mas que tipo de novela, desculpe? Não, qualquer uma. Qualquer uma. Você acha que a novela de televisão não se enquadra mais? Não, enquadra. Quer dizer, enquadra relativamente, porque o trabalho em novela não é um trabalho artesanal e artístico, é um trabalho industrial. E eu fiz muitas novelas. Eu fiz 12 anos de novelas na TV Globo. Participei praticamente de uma novela por ano, algumas vezes em algumas séries, além das novelas, no mesmo ano. Fiz uma novela para a TV Manchete, trabalhei quase um ano para a TV Manchete. E a questão da produção industrial não me atrai tanto. Eu sou capaz de fazer isso, sou das pessoas mais competentes do elenco de novelas. Eu tenho muita capacidade de trabalho, ainda que no ritmo industrial de produção. Mas eu estou querendo uma vida um pouco mais harmonizada com a natureza, um pouco mais no meu ritmo. E esse processo industrial, eu só topo entrar nele se ele tiver uma boa paga, se financeiramente for interessante para mim. Porque só trabalhar como se fosse realmente numa fábrica de salsichas, sem o prazer do trabalho artístico e sem ganhar direito, eu acho uma inconsequência, uma incoerência com o tipo de coisa que eu estou enxergando. O Eduardo tem uma pergunta para você, por favor. Lucélia, será que essa militância não vai acabar? Há exemplos do que acontece com outros atores, outros autores. A militância política não é capaz de acabar com a atriz? Simplesmente encerrar a carreira de atriz? Não, eu não creio. Sabe por quê? Eu também acho que a militância política é uma coisa extremamente atraente, mas a política convencional não é. Essa militância só vai acabar com a minha carreira de atriz se eu não estiver culturalmente envolvida nas coisas que eu estiver dizendo e fazendo. Eu detesto a política convencional. E a minha proposta é de transformação cultural para o Brasil. Eu quero atuar nessa frente, seja como atriz, seja como militante, dizendo coisas, fazendo coisas, me propondo a projetos. Quando eu for no Brasil expressando o que eu quero expressar culturalmente, eu estarei sendo. Então não há morte, é só revitalização de todo um processo meu pessoal. Mário Prata, por favor. Gira. Será um prazer muito grande estar aqui. Somente lembrando que quando te conheci, eu quero ter uma gordinha recepcionista de uma clínica de uma agressinata no Rio de Janeiro. Eu estava começando a carreira. Um prazer muito grande meu. Meu também. Eu falei para uma empregada que vim te entrevistar, e ela falou assim, eu falei que você gostaria de perguntar para o Célia, então vou fazer uma pergunta da minha empregada para você. Eu gostaria de saber o que ela faz o dia todo. Então eu te pergunto, o que você fez hoje, desde que você convidou, até chegar aqui. Hoje? Como é que foi seu dia hoje? Olha, ontem eu trabalhei muito. Eu fiz uma reunião onde eu tinha alguns convidados importantes, para nós discutirmos um projeto de saúde para as crianças brasileiras, de saúde e de alimentação. Seria um projeto para cuidar das crianças. Seria uma espécie de SOS que depois fosse mergulhar num projeto político mais ambicioso, para atacar a questão da desnutrição e da inanição. Talvez começando o SOS Norte e Nordeste, e depois ampliando mais a campanha, para que ela pudesse se realizar no plano da saúde, ou seja, que ela se concretizasse, salvando algumas tantas vidas. E esse encontro foi importante, porque ele é uma pessoa importante da Organização Pan-Americana de Saúde em Washington, que é um órgão da ONU. E ele nos deu, eu fiz um programa agora em Miami, sobre saúde no terceiro mundo, chamava Salud para Todos. E, inclusive, foram vários artistas brasileiros, o Egberto Gismonti, a Xuxa, e outros tantos artistas latino-americanos, muito conhecidos no mundo do rock americano, são o rock cucaracha, entendeu? Antes foi dormir tarde. Oi? Antes foi dormir tarde. Foi dormir tarde, acordei tarde, portanto, descansei, e fiquei me concentrando para vir para cá, me sentindo bem. Almocei com dois amigos que estão hospedados na minha casa, lá da Chapada do Guimarães, e comecei a me preparar porque eu sabia que aqui hoje ia acontecer uma coisa importante, que é um espaço que eu vou ter de colocar algumas ideias, algumas coisas sobre as quais eu ando refletindo, porque as pessoas, quando não veem você todo dia na novela, perguntam assim, uai, você está desaparecida? Não está fazendo nada? E eu devo dizer que eu nunca trabalhei tanto na minha vida quanto agora, quanto nesse último ano em que eu fiquei sem fazer novela. É o primeiro ano da minha vida, de 15 anos de carreira, que eu fiquei... Infelizmente, eu fiz um filme. A minha ideia teria sido parar mesmo, dar um stop como atriz para me refazer. Porque eu saí muito desgastada também do último personagem que eu fiz na televisão, que foi a Carmen. Então, esse foi o ano mais produtivo da minha vida, esse foi o ano onde eu mais trabalhei, onde eu mais estudei, onde eu mais encontrei um caminho. Talvez o ano em que você menos ganhou dinheiro. Certamente. E como é que você está transando isso, do certo? Bem, muito bem. Porque a minha proposta é desbancar essa história toda de fato, entendeu? Eu estou me preparando para o desapego. Eu estou me preparando para ter uma vida mais normal. Não uma vida muito vaidosa, onde a gente vai aumentando o status da nossa vida de acordo com o salário que a TV Globo, por exemplo, te dá, ou a TV Manchete, ou a televisão. E aí você se organiza de uma maneira. Se você tem menos dinheiro, você se organiza de outra maneira. Mas o que é importante para mim agora é estar em paz comigo mesma, com o meu espírito. Então, eu prefiro ganhar um pouco menos agora, mas é só temporário, porque eu tenho certeza que eu vou ganhar no teatro muito mais do que a televisão paga aos seus artistas. E quando você, como eu agora, tento colocar uma nova plataforma salarial, como foi a minha proposta para a TVS, eles ficam chocados. Mas eu fiquei chocada de perceber que os empresários de televisão brasileira estão vivendo fora da realidade. Eles tratam os seus artistas e os seus astros de uma maneira... Eles sublocam. Quanto eles ofereceram para você, Michele? Eu preferia não falar em valores, mas não ofereceram nada. Eu ofereci o meu trabalho por um custo que eu achava razoável. Eles achavam que eu estava fora do mercado. Você não pode dizer nem o custo que você fez? Não, eu acho que não tem sentido. Eu te digo só que é bastante menos, talvez três vezes menos, que ganha um deputado, por exemplo. Mas isso é uma irrealidade, porque... E o problema dos artistas de televisão é que eles compactuam com isso. Eles mentem que ganham mais do que mentem, para não se desvalorizar, evidentemente. Mas eu acho que a televisão devia pagar cinco vezes mais a cada um, de saída. Caio Fernando Abreu, eu tenho uma pergunta para você. Sim. Eu estou muito contente de estar aqui. É a segunda vez que eu vejo você pessoalmente. A primeira vez foi no Daime, no Rio de Janeiro, em que a gente não conversou. Mas eu observei você de longe, durante a cerimônia. E aí, na minha cabeça, eu tinha várias imagens suas. Tinha uma imagem sua da novela Carmen, de uma outra novela de Gilberto Braga, de um filme que era uma história do Nelson Rodrigues. Tinha a imagem sua de militante, de esquerda, do PT e tal. Mas, quando eu vi você com o Daime, eu vi você de olhos fechados, dançando e cantando o tempo todo, eu tive a sensação muito clara de que você tinha descoberto Deus e a espiritualidade. E eu queria que você falasse sobre o Santo Daime. Há poucos dias atrás, eu li uma entrevista, onde você se referia à cultura do Santo Daime. Eu acho que as pessoas precisam ser informadas do Daime, porque muita gente pensa que é uma seita. Dizem, a Lucélia virou santa, está fazendo curas. Gostaria que você contasse como o Daime entrou na sua vida e o que é o Daime, o teu encontro com Deus e com a natureza. Está ótimo. Só um minutinho. Essa pergunta também é feita pela Maria Inês Dias, do bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo, e pelo Humberto Douglas Barbosa, da cidade de Bauru. Olha, eu já estava de olho no Daime há muitos anos. Olha, desde a gravidez do meu filho, que eu já tinha visto alguma matéria, alguma matéria em televisão, jornal, não sei, alguma referência ao Santo Daime, e eu tinha me ligado automático. Inicialmente, eu me liguei à ideia do Daime. E sabia que era no Acre e sabia que o meu doce amigo Alex Polari, com quem eu já tinha estado na cadeia, quando ele estava preso, antes da anistia, eu sabia que o Alex já tinha viajado para o Acre e que estava tomando Daime. Nessa época, eu fazia um trabalho de desenvolvimento espiritual no Rio, e eu liguei imediatamente e depois esqueci, porque não houve mais. Há um ano atrás, exatamente no dia em que eu acabei a novela Carmen, eu fui encontrar com Chico Mendes no Acre, para fazer, no Dia dos Trabalhadores, o primeiro encontro nacional das mulheres seringueiras, das mulheres da floresta. Era um encontro feminista dentro da questão da floresta, da vida na floresta, quer dizer, só tinha caboclas, não tinha mulheres índias, mulheres caboclas. E eu fui também com a incumbência, me dada pelo meu querido Fernando Gabeira, de tomar nota de dados para a gente fazer uma matéria juntos para a Folha de São Paulo. E o Fernando me disse... Eu li essa matéria, lembro. Era uma matéria que saiu na página de turismo. Então, eu fui para ver a BR-364, eu entrei com o Chico Mendes na mata, tivemos com o BIRD na mata, com uma comissão brasileira, com gente do Exército, para averiguar a situação, por conta já da pressão internacional na questão da falta de projetos de impacto ambiental na construção de grandes projetos, como, por exemplo, a citada BR-364. E aí eu falei até com o Chico, olha, eu vou lá nas 5.000, que é a colônia do Santo Daime, no Acre, porque eu vou ver, vou conversar com o pessoal, vou ter uma impressão. Vambora lá comigo! Aí o Chico tinha outra coisa que fazia, o Chico não foi, eu fui, conheci algumas pessoas lá, passei o dia na colônia, almocei lá e não tomei o Daime, tomei só um pouquinho de Daime, para ficar assim, tranquila, caminhando na mata, mas não tomei o Daime em ritual. Quando eu cheguei no Rio, eu fui procurar a igreja do Rio, onde eu tinha outros amigos que frequentavam, e então lá chegando, eu encontrei o Padre Sebastião, que estava no Rio para se cuidar, para fazer um exame no seu coração, e comecei a tomar o Daime. E aí, estou tomando o Daime até hoje, e essa minha busca de espiritualização é antiga. E como você explicaria, assim, para quem está vendo a gente, eu já tomei o Daime, não sei de que se trata. O que é o Daime? Para quem não sabe, como você definiria... Não. Não. Podia ser Daime, eu até pensei em tomar um pouquinho de Daime hoje, mas eu não tinha como trazer, porque tinha que botar no vidrinho pequenininho, não sei, não, eu vou com o Daime mesmo. Eu fiquei muito curioso, assim, interessado, quando eu li nessa entrevista, eu fui dizendo que o Daime era uma cultura, e eu nunca tinha pensado. Eu disse isso ao Daime ontem, depois de um trabalho de Daime, tinha um jornalista do Daime, eu acho isso. O Daime, para mim, é o espírito da floresta se apresentando para a humanidade. O Daime, para mim, é o movimento cultural do Brasil, pelo qual o Brasil vai ter que passar. A nível de reflexão, de incorporação de novos valores, de defesa da vida, de defesa da floresta. A floresta, para mim, e o Daime, são uma coisa só, como o Chico Mendes é uma coisa só. O Chico, para mim, era um ser da floresta. Eu conheci bem o Chico, andei com ele dentro da mata. Ele era um ser que se integrava na mata, como os índios são, como Ailton Krenak é. E o Chico e o Daime, para mim, é tudo a floresta. O Daime é um chá que se toma de uma raiz, um cipó, o jagube, e casado com uma folha, preparado com fogo e água. esse chá você toma. E, para mim, é o sacramento da iluminação. Você é colocado no nível de percepção que vai além dos cinco sentidos conhecidos pelo nosso corpo físico. Você, se para de tagarilar mentalmente e consegue entrar em meditação profunda, atinge um nível de percepção e de conhecimento espiritual que outras coisas poderão te dar com uma meditação. mas que o Daime te coloca realmente no espiritual. Então, você vai se conhecer, você vai trabalhar o seu ser, trabalhar o seu espírito, saber quem você é, mas não no plano mental. O trabalho de Daime não se dá no plano mental. Enquanto a tua mente está garela, não tem Daime, não é a força da floresta. Quando a força da floresta te impulsiona, é que você vai ver o teu ser com o sol, com a lua, com as estrelas, com as águas, com a terra, com os outros seres. Você não meleu LSD, não? Eu nunca tomei LSD, mas eu posso te garantir que não é droga. É um trabalho espiritual muito sério. É um trabalho de libertação espiritual. É um trabalho espírita cristão. É espírita e é cristão. Desculpa, muita gente que tomava... Só para aproveitar a carona na coisa. Uma me dá baça, por favor. Muita gente que tomava a alucinógena LSD tinha esse mesmo tipo de visão de que não seria droga, isso seria uma viagem para ampliar... Não, mas o DAIME é provado como é uma droga. Um ampliador de consciência. Não há... As análises que se faz do DAIME não conseguem provar nada. Tanto que o CONFEME vira e mexe, reconversa a história para tentar ver como é que... Enquadra o DAIME. Para tentar enquadrar como é que eu gostaria de dizer uma coisa. Porque não é. Já tentaram enquadrar como é uma droga, não conseguiram. De vez em quando, mesmo agora, há uma comissão estudando o DAIME. Os cientistas vão lá, eles tomam o DAIME para entender. E não se pode dizer que é uma droga. Se toma DAIME no Brasil desde o início do século. E o DAIME só pode ser visto e estudado dentro do seu circuito cultural, dentro da visão da cultura do povo da floresta. Quem toma o DAIME são os caboclos brasileiros. Quem recebeu a doutrina da Virgem da Conceição foi um seringueiro que foi para o Brasil no início do século, no projeto do Marechal Rondon, e que tomou o DAIME no meio da mata com os índios e que tomou de novo na mata e aí recebeu a doutrina. O DAIME é uma doutrina cristã. E o ritual? O ritual é um ritual que foi recebido pelo mestre Irineu, que é esse seringueiro, entende? E que depois foi passando, não é? Aí depois a coisa foi ampliando. Quer dizer, o DAIME tem que ser visto dentro da floresta. É isso que eu insisto para você entender. porque o DAIME na cidade, o DAIME na beira da estrada, tem outra história. Aí a gente conversa dessa história dentro de uma outra visão. O DAIME tem que ser visto como uma cultura da mata, da floresta. Então o ritual é feito em corrente. Tem vários rituais diferentes. Um é feito numa corrente em que as mulheres dançam de um lado e os homens no outro fazendo esse movimento. dentro dessa corrente tem uma mesa branca com um cruzeiro no meio da mesa e dentro dessa corrente é que acontecem as coisas no plano espiritual. As mulheres estivessem com roupa branca, com uma farda branca e os homens com perno branco, uma farda branca. E é isso. E tem outros... Durante a semana... Esses são os trabalhos oficiais. São João, São Pedro, Santo Antônio, Natal, Réveillon e os aniversários das pessoas da doutrina. E durante a semana é uma roupa de colegial mesmo que as mulheres usam. E os homens uma calça azul e blusa branca. Lucélia, alguma obrigatoriedade de você usar roupa branca? Porque as últimas vezes que eu te vi você está sempre de branca. Não, é porque eu gosto. Nenhuma obrigatoriedade. Inclusive, o meu horóscopo védico diz que eu tenho que usar negro. Em alguns momentos eu vou botar roupa preta. Bem austera. O asfalto é outra história. Qual é a outra história? A história que me comove no daime e é isso que eu queria dizer para vocês aqui hoje e que é uma coisa que sempre me que me impressiona e que me dá uma alegria e ao mesmo tempo uma perplexidade é o seguinte como é que nós podemos tomar o daime? Entendeu? Que tempos são chegados em que o daime está servido e quem quiser vai lá toma e vê e tem a miração. porque essa é que eu acho que é a história da expansão cultural da floresta amazônica e concluindo aquela pergunta que você me fez. Tem a cultura do daime. Porque isso é que a floresta amazônica para mim é que está mostrando ao terceiro milênio onde é que tudo vai acontecer. A floresta amazônica é quem vai remeter o planeta ao terceiro milênio ao século XXI. eu acho que é tudo do Brasil que vai gerar toda nova organização social para a humanidade. Isso não sou eu que estou dizendo. Todos os espiritualistas de todas as religiões estão vendo a coisa desse jeito. Houve uma tese de mestrado sobre o daime de uma moça chamada Vera Frois você deve conhecer talvez chama o povo de Joramida em que ela fala uma coisa muito bonita ela diz que o daime é considerado o comunicador entre os deuses e os homens e que os últimos deuses do planeta estão na mata amazônica e que se o daime se a mata amazônica for destruída o daime também será destruído e o último elo entre o homem e o divino se romperá. Então preservar a floresta significa preservar o daime e preservar a ligação do humano com o divino. O daime era tomado pelos incas e por todas as pessoas que tomaram essa erva da visão tomaram de forma oculta oculta dentro de regras e tal e hoje não é mais oculto todo mundo pode tomar quer dizer quem quiser procurar vai lá e toma está aberto é isso que me impressiona e eu só posso dizer que realmente me impressiona porque é uma coisa super impactante quer dizer quem toma o daime compreende exatamente o que eu estou dizendo quer dizer você vê mesmo um outro nível uma outra dimensão de compreensão do seu espírito ouviu algum fato concreto na sua vida se tivesse te impulsionado para o movimento ecológico e para a militância política a militância política é anterior a minha militância ecológica quer dizer só quando eu fiquei mais esperta é que eu percebi qual era o caminho mas eu desde que os meus companheiros estavam presos antes da anistia desde que eu estreei na televisão foi uma coincidência mas é verdade eu comecei a prestar atenção no que estava acontecendo no Brasil porque a minha informação era informação oficial parte daqueles companheiros todos estavam presos eu vi nos catálogos aqui em São Paulo na Estação da Luz tipo procura-se lembra? procura-se mais tarde eu fui conhecer todos eles alguns estavam no exílio alguns estavam presos e eu fiz um trabalho grande na cadeia até fui conhecê-los por causa de uma grande amiga minha que tinha um companheiro preso então eu comecei a entrar na história do Brasil ali naquele momento conhecendo tudo que estava acontecendo trabalhei muito na campanha da anistia junto com a anistia internacional e quando houve anistia eu já estava politicamente um pouco mais informada aí continuei trabalhando recebi muitos dos nossos companheiros que estavam no exílio e depois é que eu fui me encontrar com o Gabeira com o Cirquiz com o Mink com o Carlos Mink com o Liste Vieira com a Lúcia Arruda foi depois que a gente começou a pensar na ideia de se fazer o Partido Verde agora e agora o que me impulsionou mesmo foi a floresta o que me botou na história inteira o coração não só uma questão mental intelectual e racional sobre a visão ecológica da política internacional foi sim o meu amor pela floresta e isso eu ganhei muito do Chico Mendes quer dizer eu já gostava mas quando eu fui com ele pra lá que eu entendi mesmo a história o César o Grosso tem uma pergunta pra você Lucélia a gente está falando aqui de várias posturas suas acho muito legais que misturam uma postura política de militância política isso no Terra pra Rose está muito claro que é uma coisa que você não é só narrou você participou com a postura do Daime que é uma postura também introspectiva a gente está chegando falta pouco tempo para eleger um presidente da República você está apoiando o Lula agora eu queria saber se o Lula ou qualquer outro candidato ele atende as suas exigências como ser humano e que misture essa postura de uma militância política muito clara em relação a diversas colocações como a colocação da Terra tudo isso com essa visão mais cósmica do universo e do ser humano nesse universo Lucélia desculpe interromper você de novo mas dois telespectadores Fernando Távora da Vila Mariana e Maria Lúcia Ladalardo de Santo Amaro estão com a mesma inquietação sobre o PT e o Lula se tem alguma chance de se eleger tá certo bom eu devo dizer a você que eu preferiria um candidato que seguisse a linha do Gandhi que é exatamente esse o caminho que eu acho que é o caminho que é o caminho do Gandhi que é fazer uma resistência moral resistência ética pacifista só que definitiva o Gandhi era implacável nas suas campanhas de não violência e de desobediência civil ele era implacável no seu pacifismo e esse é o caminho eu tenho certeza disso esse caminho incorpora a visão religiosa espiritual e incorpora a visão ecológica a ecologia como meio de vida como estrutura como ser ecológico pra mim é ser todo uma coisa só na maneira de ser de viver de respirar de se alimentar de fazer amor de tudo é ser em harmonia com o seu meio ambiente esse é o caminho eu tenho certeza e nenhum dos candidatos está pensando ou refletindo sobre isso nem o Lula que é o meu candidato o candidato que eu apoio porque essa reflexão é uma reflexão nova pra o Brasil na verdade que foi muito levantada e praticamente imposta com a morte o assassinato do Chico Mendes porque o Brasil estava pensando ecologicamente já há muito tempo há pensadores ecologistas no Brasil da maior importância pra humanidade posso citar o Lutzenberger posso citar o Viola e assim por diante pessoas brilhantes só pra citar dois e isso não tinha espaço na mídia isso era pouco divulgado havia pouca atenção de repente e a Europa já com uma reflexão um pouco mais adiantada por razões óbvias porque lá eles tem a bomba atômica os alemães querendo se livrar Chernobyl com mudanças no ecossistema a fauna e a flora já atingidas pela irradiação as verduras com agrotóxico o pessoal de Chernobyl comprando verdura da Argentina e por aí vai as águas sendo destruídas o solo as matas as florestas tudo isso já estava acontecendo só que no Brasil era pouco absorvido a morte do Chico Mendes trágica a morte foi que abriu essa cortina de maia dessa ilusão dos brasileiros quer dizer abriu pra questão ambiental no planeta só que tem que abrir mais porque a maia do povo brasileiro é tão grande que é capaz do povo brasileiro eleger o calor de mel tu tá entendendo? é provável é quase que certo agora tu imagina em que estágio as pessoas estão pra cometerem um ato desses o que eu queria te dizer com isso é que eu gostaria que o Lula evidentemente se eu pudesse entrar com esse meu discurso que eu diria assim é uma coisa que eu sempre digo ao Lula e amanhã vou estar com ele no Rio novamente nós vamos ver os cargueiros que estão com o arsenal atômico a gente vai fazer um protesto lá vamos dar uma volta vamos fazer um protesto eu vou com ele eu gostaria eu chamo isso de energia feminina na campanha eu gostaria que essa energia feminina adoçasse um pouco amansasse um pouco o coração e os espíritos dos candidatos e principalmente do Lula porque o Lula eu acho é o meu candidato eu acho o melhor candidato e eu sempre apoiei o PT desde as greves do ABC eu sou nascida em Santo André e eu tenho um compromisso com o Lula e gosto muito do Lula agora eu queria que houvesse realmente essa compreensão mais espiritual sim você acha que o Gabeira teria levado para a chapa do Lula esse tipo de problema que você está apontando agora com mais ênfase do que o Bisó está levando? com certeza e eu fui uma das pessoas que mais batalhei me esforcei para que houvesse essa união do processo socialista com o processo ecológico ambientalista eu queria esse casamento do verde com vermelho que eu acho que é o futuro do Brasil é isso eu tenho certeza que é isso é essa essa perspectiva porque todos os candidatos estão tendo perspectivas sobre o capitalismo e eu acho que para o Brasil seria um socialismo moderno nada desse socialismo pesado também que está em decadência em toda a Europa da União Soviética para todo o resto do continente eu não estou me referindo a esse socialismo mas um socialismo ecológico um socialismo tem até uma reflexão dos alemães sobre a reversão da dívida o tipo de imposto que se pode impor a quem polui a quem destrói uma dúvida o que seria um socialismo ecológico você teria meios de produção nas mãos do Estado ou não teria me preocupa muito de vez em quando ver o tipo de discurso quando passa por essa coisa ecológica e você criticar o socialismo realmente existente o capitalismo uma falta de objetividade o que é o socialismo ecológico a gente tem que experimentar você também não pode querer que tudo esteja pronto não há nenhuma experiência nesse sentido e essa experiência tem que ser brasileira porque nós é que somos os irmãos da floresta amazônica não digo dono não porque não tem esse negócio nós somos irmãos da floresta a floresta é um ser e é a floresta quem vai decidir isso através das reservas extrativistas de um tipo de organização voltada para o seu povo você vai reconhecer que socialmente a floresta amazônica representa um pedaço do Brasil um grupo do Brasil o que você está falando é que esse grupo vai teoricamente editar o que vai acontecer com todo o Brasil industrial na questão da dívida externa por exemplo a gente pode negociar essa dívida brincando com o mínimo de austeridade só considerando que a floresta amazônica a gente vai ter que decidir sobre ela com harmonia isso é uma brincadeira você está entendendo tem que ter austeridade e compreensão do que nós somos entende você está entendendo onde eu quero chegar eu acho que a floresta amazônica é importante demais para se brincar claro você está entendendo quer dizer qualquer pessoa que tenha consciência de que vai governar um país que tem a floresta amazônica e que tem proposta de governo para resolver o problema da dívida externa não pagar essa dívida ou decidir como é que vai ser tratada essa dívida a partir de nós e não a partir dos credores a partir de uma mentalidade nova e não a partir de um capitalismo selvagem cujos juros estão destruindo o nosso povo são milhões são 60 milhões de crianças e crianças e adultos em estado de miséria desnutrição etíope você está entendendo? então para mim é uma coisa só eu só consigo ver o Brasil incluindo a floresta como a grande experiência a ser proposta a nível de política a nível de entendimento a nível de ser o Brasil quer dizer se a gente for o Brasil só Rio Grande do Sul São Paulo Rio de Janeiro Brasília e esquecer que nós somos também Amazônia e esquecer o nosso povo de lá também que eles estão se manifestando se a gente esquecer isso ninguém vai governar o Brasil e acho mais acho que ninguém está refletindo sobre isso dos presidenciáveis eles não estão refletindo sobre isso e portanto não vão governar sobre a questão do Brasil num âmbito mais para o século XXI portanto vai ser um governo droga é a minha impressão o Sérgio daquele lado tem uma pergunta para você Brasília aqui no Sul pouco se sabe o que acontece com o seringueiro no Acre em outras regiões da Amazônia eu queria que você dissesse isso como está o seringueiro hoje depois da morte de Chico Mendes continua a mesma coisa foi tomada alguma providência as coisas permanecem como antes olha os seringueiros lá são muito pobres porque são anos de exploração desde que eles foram do Nordeste com as promessas do governo naquela ocasião de que essa migração os levaria a riqueza toda aquela política de vender as terras muito baratas de passarem títulos de terra todo o incentivo agropecuária tudo isso foi inibindo a produção do povo da seringa e foi empobrecendo o povo da seringa essa é a história que o Chico Mendes conta se criou a figura do intermediário do seringalista e esse cara ficou por causa das questões físicas de distância de dificuldade de chegar aos lugares você anda dentro dos ingarapés dias quando tem água no ingarapé você anda dias para chegar a uma colocação de seringa então o sal por exemplo chega para eles por um preço três, quatro vezes maior do que no mercado urbano e eles vendem a borracha por não terem condição de requalificar a borracha dentro da mata eles vendem a borracha em estado bruto para o atravessador que ganha dele já um tanto que eles vendem muito barato e esse atravessador vende para os grandes tradings para quem vai beneficiar então o que eles queriam que é o universo do Chico que é a proposta de reserva é a integração do processo de produção é eles terem acesso a usinas de beneficiamento usinas de beneficiamento de castanha e terem isso na mão deles que é o que eles precisam eles beneficiarem o seu próprio produto os óleos vegetais a seringa a castanha e passar isso para a Goodia para a Firestone está entendendo? então isso é tudo uma requalificação uma reformulação de vida que é pelo que o Chico Mendes sempre lutou e o Conselho Nacional dos Seringueiros está lutando que são as reservas extrativistas que é o projeto mais harmonioso para a floresta e para o povo da floresta que vive da exploração extrativista agora o governo brasileiro deu para o povo do Daim exatamente no Alto e na Uni a primeira concessão de reserva extrativista então a nossa esperança é que eles façam todas todas as que haviam sido comprometidas com o próprio Chico está entendendo? fica feito esse apelo agora eles assinaram a primeira e é uma coincidência isso a primeira reserva assinada foi para o povo de Santo Daime ela vai ser a cinco horas de Igarapé a cinco dias de Igarapé subindo em Nauini depois de Boca do Acre que é o lugar mais próximo onde se pode descer de avião Teresinha por favor Lucera tem uma pergunta depois de maio a decisão do do PV o partido que você está filiado de se afastar da frente que apoiava o Lula você acha que houve um erro de avaliação do partido pelo fato de vocês não estarem aproveitando os palanques do Lula pelos estados para passar essa mensagem do PV porque a gente vê que o PV está completamente apagado nessa eleição a partir dessa decisão com a escolha do senador José Paulo Bison e não do Gabeira o que se viu foi um desaparecimento total do PV nessa eleição como é que você acha que houve esse erro de avaliação? Eu não sei como é que o PV está pensando agora nesse momento eu não estou acompanhando mas eu acho que no início havia várias tendências havia uma tendência de lançar uma candidatura própria obviamente seria o Gabeira não é? e fazer uma campanha do PV tudo isso havia a tendência de pessoas que como eu achavam que nós tínhamos que unir direto com o PT mas nós contávamos com maior sensibilidade do PT também para essa perspectiva nós achávamos que ia passar fácil porque nós estávamos convencidos quer dizer as pessoas que defendiam essa ideia estávamos convencidos de que era tão melhor que todo mundo perceberia mas não foi bem assim e muito com os outros partidos da frente pesando muito essa essa frente popular pesando mesmo porque são muito caretas porque são muito é um discurso muito conservador que não incorporava o nosso discurso mais alternativo das mulheres da floresta dos índios dos negros de todos os povos que estão se articulando de uma forma mais moderna então eu não sei como é que o PV está querendo se sair dessa mas eu acho que o PV tem uma saída radical que seria o Heber Daniel que é o candidato do PV é nós temos o Heber Daniel como candidato do PV como é que está a campanha dele? pois é o Daniel está tratando a questão da AIDS mesmo porque ele é portador do vírus da AIDS quer dizer o PV seria radical no sentido se ele decidisse transformar em uma campanha competitiva a campanha do Heber Daniel que em princípio não seria uma campanha competitiva porque o Daniel está tratando de um tema fundamental para o país e com uma emoção própria de uma pessoa que está vivendo o problema em si mesmo então o PV está refletindo eu te confesso que eu estou um pouco ausente dessa reflexão você como musa do PT todo mundo todo partido tem a sua fafá de Belém eu acho que você é a musa do PV você sobe do palanque com o Lula até o final da campanha independente da decisão do PV é a minha posição independente se o PV de repente agora decidir lançar uma campanha competitiva eu vou apoiar o Lula isso é uma decisão pessoal eu tenho um compromisso com o Lula mesmo só que eu não podia ser mais verde então fica até esquisito ter um duende ao lado deixando um pouco verde de lado Minuto Vermelho na China pouco tempo atrás na China todo ano a população toda vota o melhor artista do ano todos saem de casa vão lá numa urna votam e a Luciária Santos por causa da novela Clarisaura teve 380 milhões de votos na China e consta inclusive o Ministro da Cultura estaria telefonado para você para pedir desculpas por você não ter tido a maioria absoluta dos votos como é que você sente uma brasileira sabendo que 380 milhões de chineses que é 3 vezes a população do Brasil saiu de casa um dia foi lá no papelzinho e escreveu o seu nome José Arna Maura como é que isso bate em você? eu complemento também eu gostaria de complementar e quanto você ganhou em dinheiro por isso? quer dizer quanto a Rede Globo te pagou? tem mais mais uma complementação de dois telespectadores eles querem saber o Luiz Carlos Fernandes da Luz e a Ângela Bedimon da Serra da Cantareira quer inclusive saber o que você acha como você se sentiu depois dos massacres na Praça da Paz Celestial perfeitamente olha eu vou te contar uma história pra vocês eu nunca ganhei um centavo pela escrava Isaura nem um centavo nem uma rosinha nada eu fico indignada com isso mas essa depois nós vamos conversar sobre isso na hora certa porque os países vão mudar acho que sim então a gente um dia vai a emoção desses votos lá foi impressionante a minha ira à China foi impressionante foi impressionante eu não até hoje eu não acredito porque foi um negócio parecia um sonho mesmo toda a maneira como eu fui recebida tudo foi um sonho um delírio parecia que eu estava no outro plano mesmo quando eu cheguei na China eu me senti absolutamente familiarizada com o povo chinês nós todos nós nos sentimos à vontade apesar da língua eu me integrei completamente com eles inclusive eu tenho uma foto com os artistas chineses no meio de vários artistas chineses eu estava de cabelo chanel que eu estou exatamente chinesa também mas o que foi impressionante foi na hora que eu entrei no estádio era um estádio esportivo tinha para mais de 20 mil pessoas só tinha chinês e eles fazendo discursos e discursos quando eles falaram o meu nome em português no meio daquilo aquilo parecia um sonho mesmo um negócio difícil de aprender essa minha passagem pela China foi de uma emoção de um amor tão absurdo que eu sempre muito grande muita gente a China é 10 vezes mais gente que o Brasil então para você entender a China você tem que imaginar para cada um de vocês mais nove em cada ambiente para você entender como é que a coisa é lá então aquilo foi me contaminou do jeito meu coração era tanta emoção que eu não conseguia nem chorar eu estava assim passando pela China sabe eu fui chorar dias depois quando eu cheguei no Japão que aí eu relaxei e aí eu fui chorar e dar uma controlada no meu emocional com relação com relação aos estudantes da paz celestial aí é que eu posso dizer tendo esse amor que eu tenho pelo povo chinês que é imenso e eu sei que eles também têm por mim por causa da escravizal e por causa de alguma mensagem que eu devo ter dado para eles que os tocou no coração eu fiquei absolutamente indignada com o massacre dos estudantes na paz celestial absolutamente indignada inclusive nós fizemos o Gabeira eu o pessoal do PT o pessoal do TV o pessoal o Ari Parahai do grupo o Esquadrão da Vida nós fizemos os punks de Brasília fizemos uma manifestação na porta da embaixada contra a violência você não ia fazer uma minissérie na China não estava programada está programada está programada não é uma minissérie é um filme é um longa metragem produzido pelo estúdio de Shanghai Shanghai Cine Studio eles têm um bom cinema e eles querem fazer um filme comigo eu faria uma estudante brasileira estudando lá quer dizer eu li a sinopse mas o roteiro do filme veio em chinês está sendo traduzido mas agora eu tenho essa questão porque é difícil você ir fazer um filme na China talvez fosse ainda para esse ano estando passando na China por uma violência do seu próprio povo quer dizer eu também chegar na China e ir para a rua fazer manifestação pelos estudantes eu posso também me dar mal você não decidiu ainda desculpa não, eu não decidi ainda eu preciso fazer um rápido intervalo antes eu vou fazer uma pergunta de dois telespectadores o Eduardo Santos e o Wellington Rafael eles querem saber se você pretende se candidatar a algum cargo político depois nós vamos ao intervalo pode responder depois nós vamos ao intervalo ah você quer responder eu não quero não não então nós vamos fazer um rápido intervalo e o Roda Viva volta daqui a pouco entrevistando até já eu achei que estava o Roda Viva com o Roda Viva que hoje está entrevistando a atriz Lucélia Santos Lucélia Santos Lucélia antes do intervalo você falou algumas coisas sobre a China agora há três telespectadores a Joana Cunha o Jaime de Souza Marcos e a Angélica Barreto a Joana pergunta você que foi a Cuba e disse que o regime de lá é ideal o que você acha da pena de morte instituída por Fidel Castro se ela também é ideal eu nunca disse que o regime de Cuba é ideal durante essa moça deixa eu terminar só depois você responde os três por favor o Jaime pergunta se você não acha que o regime de Fidel tem necessidade de abrir política e economicamente e a Angélica quer simplesmente saber o que você acha de Cuba você pega a macadona rapidíssima e aproveitar para perguntar o que você achou do suzilamento do general cubano Arnaldo Shoa Sánchez acusado de estar envolvido com o nosso contrato eu sou radicalmente contrária à pena de morte em qualquer sistema de poder eu sou pacifista vou ter que ficar repetindo isso sempre porque parece que as pessoas não compreenderam ainda eu sou radicalmente contrária a qualquer tipo de violência dessa ordem contra a pena de morte totalmente acho que o regime cubano deve abrir sim a exemplo do próprio Gorbachev de tudo que tem acontecido no mundo socialista a exemplo do que está acontecendo na Polônia também eu acho que o que mais que ela perguntou o que você acha do regime cubano pois é eu gostei muito de Cuba eu gostei sobretudo do povo cubano eu fui muito bem recebida em Cuba muito bem recebida por todo mundo por toda a população inclusive pelo próprio Fidel mas eu jamais afirmei que Cuba fosse o regime ideal agora o que você acha dessa coincidência eu defendo a liberdade com a escravizaura em Cuba e na China onde houve esses dois incidentes lembrados agora como assim? eu digo por coincidência você fez muito sucesso com a escravizaura em Cuba e na China e na União Soviética também agora onde você teve mais sucesso não, mais não sei não dá para medir mas mais em número de gente você quer dizer? eu acho ótimo eu acho ótimo eu acho que o escravizaura é o nosso troco ao direito de nascer é mesmo o Osmar o Osmar por favor tem uma pergunta para você você acaba de falar eu estou muito chateada com o negócio de Cuba com essa usina atômica que o Fidel Castro está querendo botar lá se pudesse ir lá fazer um protesto você fala que tem que repetir que você é pacifista você também falou anteriormente sobre o Gandhi o Gandhi desculpa pegar um pouco mais esse assunto mas o Gandhi estava ligado a oligarquias oligarquias políticas, econômicas na Índia que quando ele conseguiu chegar ao poder esse pessoal o matou então houve uma aliança na Índia para que a política de desobediência civil pudesse ser levar a efeito aqui no Brasil essa oligarquia não está em um sistema colonizado está colonizado mas não é de ocupação militar como era a Índia ou seja é difícil você ter um sistema um projeto de desobediência civil se você não tem fortes braços da sociedade as oligarquias econômicas e políticas junto com você querido talvez você tenha demonstrado na tua fala que você conhece mais da história da Índia do que eu eu acho que não estou comparando a passagem do Gandhi na Índia o seu percurso político com o percurso político de qualquer líder no Brasil não se trata disso eu só estou querendo dizer que o tipo de visão de união do princípio político com o princípio espiritual é que seria o ideal a meu ver porque o Gandhi era um espiritualista era um religioso e ele fazia a política através da sua visão religiosa é do Brasil é outra história completamente diferente se bem que eu também acho que a história na Índia é um tanto mais complicada não é no Brasil não há termos de comparação a gente não pode imaginar o Brasil como a Índia apesar de a gente ter povos diferentes aqui nós temos os índios aqui que estão sendo dizimados nós temos alguns setores da sociedade que são culturas específicas que estão sendo muito maltratadas não só a população do modo geral que tem um problema social muito grave com milhares de miseráveis e pobres famintos subnutridos onde tudo é necessário é necessário alimento a saúde a terra para plantar onde é necessário o maior equilíbrio da economia do país temos culturas diferentes como a cultura indígena que também pelo seu próprio governo está sendo massacrada só que de outra maneira com outros princípios por outras ações temos os caboclos da mata o ribeirinho o pessoal que está sendo destruído por outras razões sejam as hidrelétricas os alagamentos seja o desterro o que for então o Brasil acho que a única semelhança do que você colocou talvez valesse dizer que é o tamanho dos países em questão o que significa governar países com a extensão da Índia ou com a extensão do Brasil tem que ser descentralizado não é? por favor o Caio tem uma pergunta para você estou respondendo tudo muito comprido saindo um pouco das ideologias e retomando uma coisa que o Skosteg tinha te perguntado no início eu acho que você é uma excelente atriz eu me lembro pelo menos de dois belos trabalhos seus como atriz no cinema no Museu Fuego e no Bonitinha Mais Ordinária acho que era Bonitinha Mais Ordinária você não acha que tantas atividades estão te afastando do teu caminho como atriz queria que você falasse um pouco sobre isso e falasse sobre o momento atual do cinema brasileiro ele não está te seduzindo não está te atraindo não estão te convidando o que está acontecendo que você não está presente não tem cinema brasileiro não tem dinheiro não tem dinheiro não tem dinheiro não tem dinheiro a produção de filmes nesse país caiu sensivelmente não há filme não há o que fazer você conhece os trabalhos dos novos cineastas você conhece eu gostaria de conhecer o Wilson Barros o Guilherme Almeida Prado o Roberto Beleza eu gostaria de conhecer melhor o trabalho desses novos não conheço pouco os filmes deles mas eles também eles ficam muito em São Paulo sim eu entendi esse grupo a que você se refere que eu acho que deve ser o melhor que está emergindo e que eu adoraria conhecer e de poder trabalhar com eles mesmo tem uma coisa de bairris eu sinto isso muito no cinema na produção cinematográfica essa diferença de produção entre Rio e São Paulo existe até uma briga em São Paulo tem, tem um problema aí que também acaba atrapalhando os atores mas eu gostaria de conhecer eu queria saber se atualmente você está preocupada no teu trabalho como atriz em integrar também a tua ideologia com o trabalho como atriz eu, eu, agora é que eu estou encontrando o meu trabalho como atriz só agora porque agora é que eu estou me conhecendo melhor agora eu estou mais radical nos meus princípios eu, eu rejeitei sete peças nos últimos seis meses eu não quero fazer por que você rejeitou porque são ruins porque eu não quero fazer nada mais ou menos eu não quero eu não tenho mais tempo nem energia para jogar no lixo se eu fizer uma coisa que eu vou fazer mas eu posso ajeitar daqui mas o meu coração não, não não vibra diante do novo trabalho eu não faço eu não faço você lembra você está entendendo? eu entendo voltando à questão do cinema o Marinho Lúcio de Andrade aqui do bairro de Pinheiros em São Paulo ele pergunta o que você achou do filme Quarupi e das críticas que foram feitas sobre ele e especificamente sobre o seu papel o seu personagem no filme olha querido eu não acompanhei eu não tive oportunidade de ver o filme você trabalhou e não viu o filme? não eu vou perguntar uma coisa então aí Mário Prato já que é de Pinheiros o que era aquele personagem teu? eu não sei ninguém nunca sabe o roteiro não é claro ninguém sabe meu filho é a minha maior ideia é a impressão que me dá sobrar duas e as duas que sobraram ele pôs pra gente porque o teu personagem não dá pra entender absolutamente nada foi o comentário geral mas portanto eu nem quis ver o filme mas já era no roteiro assim o senhor quer saber? o roteiro já era extenso é mais ou menos isso que você observou talvez eu não vi o produto final da obra mas o roteiro já era extenso o romance era também extenso e na hora de editar de montar eu não sei o que pode sair dali eu sei que as minhas sequências no Xingu não foram feitas por exemplo as minhas sequências com o padre as cenas de amor o envolvimento dos dois dançaram mas aí acho que é excesso de computador o Sérgio tem uma pergunta pra você depois a Terezinha por favor Célia Oi é o seguinte queria agora você está falando de cinema vamos falar um pouco de televisão você deixou muito claro aí a sua postura em relação a escravizar não se refere a Globo nem uma rosa eles fizeram e a televisão é que se popularizou pro mundo através do escravo Isaura na China Cuba o Sérgio estava falando a respeito de países socialistas talvez até tenham tido uma classificação do realismo socialista que a escravo Isaura tenha tido eu queria fazer duas perguntas a primeira eu queria ser esclarecida parece que você recebe cartas de muitos lugares do mundo e responde essas cartas quem são essas pessoas que escrevem pra você o que é que elas escrevem muitas vezes eu não sei por causa da língua Turquia União Soviética China se eu for mandar traduzir cada carta quantas cartas você recebe? eu nunca contei mas no momento em que a novela está no ar nos países são centenas centenas de cartas até hoje eu respondo eu respondo aos poucos quer dizer eu não respondo eu mando uma foto da escrava Isaura autografada pra pessoa porque geralmente é o que eles pedem as cartas em inglês espanhol alemão ainda dá pra gente perceber o que agora é verdade que se pensou acho que na China fazer sapatinhos Lucélia Zandra pensou bonequinha sapatinhos linha de produtos cosméticos tudo isso Lucélia não é de direito autoral não o que eu posso fazer eu sou brasileira coitada eu queria aproveitar essa história pra falar uma coisa que você disse no início que é um pouco você está se afastando da televisão eu queria saber hoje falando de novo em termos de candidatura o Brizola ele questiona o monopólio da rede em termos informativos eu queria que você falasse a respeito da sua postura em relação a informação cultural na televisão e se é por isso que você está se afastando da televisão querido eu não sinto que eu estou me afastando eu queria que eles se aproximassem de mim você está entendendo? quer dizer eu devo estar realmente naturalmente me afastando porque eu não estou de acordo com o conceito da televisão com a mensagem com a estética entende? eu tenho por exemplo na área infantil eu não vou entrar em detalhes aqui mas eu tenho um filho de 7 anos que está completamente idiotizado com a com a o exagero da 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 mensagem de violência de change money jaspe mas há exceções por exemplo aqui em São Paulo tem um programa tem uma TV Cultura que se chama Revistinha que é o oposto disso é muito bem feito mas tem audiência pouca audiência mas você está generalizando falando todos são tchenneman não é? não são todos mas o que ele vê mas aí ele tem na televisão dele tchenneman e Revistinha vai ver tchenneman mas aí é que está a história porque é a TV Globo que tem um impacto muito grande na mídia são os programas infantis que são veiculados em televisões que tem uma força muito grande no mercado e a ideia deles de criança é uma ideia que não está de acordo com a minha ideia de criança por exemplo e de resto sobre todos os outros temas quase todos pelo menos eu acho que a resolução dessa questão é a democratização dos meios de comunicação claro se houver concorrência no mercado se não houver só um ou dois canais de televisão produzindo novelas vai ser bárbaro para mim porque aí eu vou ser valorizada no mercado aí a Globo diz assim cospe na cabeça dela porque ela é muito reivindiquenta aí a manchete diz isso mesmo cospe porque ela dá trabalho aí chega outra e diz assim não, contrata porque ela tem valor porque ela tem poder de comunicação tem carisma tu está entendendo? mas enquanto não houver efetivamente vários canais de televisão com uma produção competitiva dentro do mercado eu vou ficar assim a escrava exaura que nunca recebeu um testão de direitos autorais é a história por favor com isso com essa resposta você já respondeu também o Fábio Mendonça da cidade de Rio Grande no Rio Grande do Sul o outro gaúcho o Euclides Busato de Gravataí no Rio Grande do Sul também há pouco você falava sobre a possibilidade do Fernando Collor de Mélio ser eleito para estar eleito etc e ele quer saber se Lucélia Santos acha que o povo sabe votar uma vez o Pelé saiu com esses cuidados foi a tirada mais infeliz da vida dele o acesso a gente nunca ninguém esqueceu eu acho que o povo é sensível é inteligente tem bom coração e ética sabe votar? mas eu acho que quem está definindo o voto da população é uma ilusão ilusão criada por todos os vários temas que nós já abordamos aqui nessa conversa de hoje e onde o tema fundamental é a não democracia nos meios de comunicação então há candidatos que ocupam muito mais espaço na mídia porque são e também vira uma coisa inversa porque há candidatos que ocupam muito mais espaço na mídia porque são bancados pela mídia e em contraposição a mídia também de repente quando eles atingem um grande impulso a mídia quer botar eles porque também quer vender porque também quer exercer o seu poder de comunicação tá entendendo? então eu acho que esse negócio aí é muito complicado agora eu sinto que a população no Brasil está precisando de um balanço de uma reflexão mais profunda que talvez possa ser suscitada a partir dos debates dos candidatos porque propaganda oficial vem de uma imagem de candidato mas não vem não mostra o que ele pensa o que ele é o que ele representa qual o seu programa de governo quais são seus compromissos com a sociedade o que ele vai fazer vende o seu terno da Ducal a sua colônia predileta essa é a imagem que a mídia coloca e aí bota um na porta da fábrica bota outro lutando karatê bota outro não sei aonde e assim por diante entende? e vai a mídia vai criando uma história em cima disso isso agora o que eu estou interessada mesmo que acho que é o que pode trazer clareza ao povo brasileiro para poder votar mesmo direito para votar com consciência com tranquilidade é o debate aí é que eu quero saber o que cada um deles vai fazer no Brasil pensa do Brasil pensa dos pobres o que vai fazer com a questão da educação da saúde da terra e por aí vai a gente falou aqui sobre uma viagem sua à China eu queria que você esclarecesse o seguinte algum dia você realmente se recusou a integrar a comitiva do presidente Sarney para ir à China eu queria que você esclarecesse eu me recusei sim me recusei porque eu não queria compactuar com esse tipo de viagem extravagante pomposa porque não é a minha turma não é o que eu estou querendo mostrar para a humanidade está entendendo do Brasil e eu sou muito popular na China sou muito popular na China então eu iria se eu tivesse algum nível de entendimento com as ideias do presidente do país mas eu até tentei uma saída diplomática para a questão que seria ir independente como uma espécie de interlocutora cultural do país eu faria a narração de alguns filmes na área de cultura mostrando nosso cinema nossa literatura alguma nossa obra nossas obras de arte nas artes plásticas talvez até houvesse uma exposição de artes plásticas eu faria a parte cultural só que independente eu iria num avião de carreira com meu filho só que aí houve toda uma jogada política de tentar me envolver você chegou a falar com o presidente no último momento ele me botou no avião oficial falei ah não entra não e tinha sido logo depois do escândalo dos uísques você acha que o presidente queria pegar uma carona na sua popularidade eu acho que sim acho que queria pegar depois ele chegou na união soviética e mostraram pra ele em homenagem ao Brasil três capítulos da escrava exata você falou em votar direito votar direito é votar no Lula cada uma que vai decidir votar direito é votar com liberdade entendeu eu estou defendendo a liberdade de escolher não há nada mais prudente não há nada melhor do que a liberdade de escolher o que você quer pra você e pra tua sociedade então eu estou defendendo a liberdade votar direito é votar com liberdade dizer assim eu quero esse porque confio porque é esse o caminho que eu quero bancar mesmo eu sei que o seu candidato é o Lula agora existe algum outro bom candidato? acho que sim acho que tem bons candidatos eu acho o Roberto Freire um bom candidato por exemplo acho Covas um bom candidato entende? eu acho que tem bons candidatos talvez o meu candidato fosse o Gabi eu queria fazer uma outra pergunta você já foi Alemanha e tal geralmente o pessoal nos Estados Unidos na Alemanha na Inglaterra costuma perguntar já me perguntaram por que que os brasileiros destroem a Amazônia? acho que já te perguntaram isso também devem ter te perguntado acontece o seguinte eu costumo responder que os brasileiros não destroem a Amazônia que brasileiros? eu nunca cortei um pé de alfato nunca nunca fui pra Amazônia quer dizer que brasileiros que destroem a Amazônia? por exemplo eu acho também que os alemães destroem a Amazônia porque a Volkswagen tem fazenda de gado na Amazônia como é que você vê isso? como é que você coloca quem destrói a Amazônia na verdade? quais são os homens que destroem a Amazônia? são tantos tem mais gente pra destruir do que pra conservar pra preservar tem mais gente que luta contra do que gente que tá bancando os empates pra que não se bote abaixo mais seres e eu vou te dizer por que seres ah, chegou a hora de eu mostrar posso mostrar? posso? posso mostrar uma foto que eu trouxe claro enfim durante muitos anos no Brasil com o incentivo da pecuária na região essa fazenda da Volkswagen que você citou é uma fazenda imensa o próprio IBDF incentivou muito as derribadas as queimadas durante muito tempo se promoveu verdadeiras investidas do povo do sul do país em fazendas de gado na região e várias inadequações várias então muita gente destrói a Amazônia com a conivência do governo nos últimos anos nesse país todas as queimadas tudo isso havia conivência do IBDF dos órgãos oficiais tá entendendo? então qual é a segunda parte da pergunta? quem destrói? é, muita gente destrói e a sociedade brasileira é cúmplice é cúmplice porque não se alerta não quer conhecer o país que vive não sabe a que mundo pertence então a gente os alemães e os americanos seriam cúmplices claro o primeiro mundo tá nessa minha culpa toda a Europa italianos, franceses ingleses agora tem a história do Mognum da Margaret Thatcher todos nessa minha culpa tentando investir em projetos ambientais aqui no Brasil porque estão cansados de saber quanto investiram na destruição em projetos faraônicos em projetos megalômanos tá entendendo? claro que eles destrói com a conifícia de todo o espaço Célia o Juca Bernardes do Cambuci e a Luísa Maria de Santo Amaro querem saber como você vê a participação do Sting na luta pela preservação da Amazônia a Luísa pergunta se não existe um certo aproveitamento dele uma forma de marketing com toda essa onda verde para promover sua carreira olha eu acho essa história de que o Sting estaria se promovendo eu acho sim como se o Sting precisasse por acaso entrar no meio da mata com o Raul ali por questões dele artísticas não tem nada disso a impressão que o Sting me deu foi melhor eu encontrei com ele em Altamira de passagem no Encontro dos Índios em fevereiro desse ano e achei o Sting verdadeiramente empenhado em ajudar pessoa honesta inteligente com senso de humor com conhecimento e uma das pessoas que mais está se interessando pela mata e de entrar de conhecer de aprender eu acho que foi lindo essa viagem do Sting com Raoni pela Europa para buscar a condição de ampliar o parque dos índios e de rever toda a questão indígena eu acho que ele é um bom aliado Mário Prata por favor Lucélia a gente a coisa fica numa roda viva eu tinha preparado uma pergunta lá atrás eu vou voltar lá para trás agora mas como voltou para o verde eu vou voltar para o programa da religião você quando era pequena você acreditava em Nossa Senhora de Luz Nossa Senhora de Fátima essas coisas acreditava acreditava de uma forma tão impressionante porque depois eu te explico porque eu estou perguntando depois eu te falo porque eu estou perguntando quer falar? pode falar eu queria que você falasse não, sim, não acho eu queria que você falasse da Virgem da Conceição pois é eu sou devota de Nossa Senhora da Aparecida eu sou de Lourdes é, porque quando eu era criança eu era menina eu tinha uns 4 anos eu fui à Aparecida do Norte com os amigos da minha mãe e fiquei impressionadíssima com a Aparecida do Norte mas impressionadíssima no nível espiritual de uma intensidade que eu não sei te explicar é como se eu tivesse me iluminado diante da Nossa Senhora da Aparecida porque eu tinha 4 anos de idade e foi tão impactante quando eu cheguei na minha casa naquela noite eu tive uma febre altíssima e eu tinha assim visão no estado febril eu via uma luz assim a imagem da Nossa Senhora da Aparecida eu tive uma miração com a Nossa Senhora da Aparecida me impactou me encheu me iluminou eu acho e eu sempre tive fé eu sempre tive fé a fé é uma coisa que as pessoas tem outras não tem eu sempre tive fé desde criança eu acho que eu tive fé no momento em que eu fui à Aparecida do Norte e senti uma coisa e como é que é essa Virgem da Conceição que você citou no começo a Virgem da Conceição apareceu para o mestre de Neu na miração mostrando a doutrina do Daime se apresentou para ele na miração ele viu a vida quer dizer uma coisa muito parecida com a Nossa Senhora de Fátima exatamente que apareceu e deu um recado em qual país que apareceu Nossa Senhora recentemente em Yugoslavia em Yugoslavia em Yugoslavia aqui também as vezes é viração as vezes é viração a nossa senhora da roda mística aqui no Brasil é aqui no Marcelo Entendeu com o Rui agora a Lucélia eu adoraria ver a Lucélia nós estamos falando dos ícones católicos e o Daime faz todo um sincretismo tem Umbanda tem Candomblé tem indo para Krishna tem mitologia indiana tem os judeus que vão tem ela chegou a vida constituição chegou para o mestre não sei como é que chama Guirineu 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 Serra Guirineu Serra e daí e deu para ele a doutrina o ritual como é que devia ser o ritual como é que devia ser montado o ritual para que o processo se desse mostrou as mulheres aqui os homens aqui a corrente assim o cruzeiro o Amila Bach por favor tem uma pergunta para você foi esse programa cansa eu já estou torno eu já estou torno eu já estou arrependido meu Deus você pode dar uma resposta curtinha que você mata tem se mostrado muito crítica durante o programa a toda a produção cultural brasileira recente você fala da televisão do teatro do cinema de tudo queria saber se você viu alguma coisa recentemente em teatro cinema tv que te agradou tudo me agrada sempre tem sempre qualidade mas é que eu não me sinto identificada com o discurso só isso sempre tem qualidade as coisas que a gente vê qualidades técnicas qualidade de interpretação outras vezes tem uma boa direção outras vezes tem uma boa iluminação o que não me agrada no contexto geral é o conceito mas alguma coisa que você viu recentemente você se identificou por exemplo mesmo que não seja filme brasileiro por exemplo você se identificou com na montanha dos gorilas por exemplo que é um filme que eu sigo nem oi você chegou a ver nada sem identificar profundamente nada eu estou querendo ver esse filme da obra do Condé essa insustentável que as pessoas estão dizendo que é um belíssimo filme não sei mas assim que tivesse me impactado me transformado não você continua desculpa você continua apesar da militância etc frequentando cinema teatro você dá um pouco de preferência sim eu sou um pouco preguiçosa mas eu vou a tudo de preferência você vê tudo quer dizer tudo não porque também eu não aguento eu não tenho paciência mas que eu olho ali e digo assim não essa daí não era o caso da atriz então virar autora já que é por aí que é uma espécie assim de ator intérprete eu sei intérprete eu dizer o que eu penso através da minha interpretação eu estou preparando um espetáculo por aí que chama Fala Mulher que eu vou estrear lá para meados do ano que vem porque que aliás o Caio quem vai a ideia é que o Caio faça pesquisa de textos de mulheres Clarice Lispector Cecília Meirelles o que for eu não sei eu só estou falando algumas ideias porque eu queria fazer um Fala Mulher uma coisa que tivesse expressão feminina e é autoral aí sou eu como atriz como intérprete fazendo uma coisa minha mesmo isso vai rolar mas como é muito sofisticado tem que encontrar uma unidade que eu achei que eu ia fazer isso em dois meses que eu ia estrear já em outubro vai ficar para o ano que vem porque aí eles vão trabalhar e depois eu vou trabalhar também e aí acho que dá para estrear antes eu quero montar Shakespeare quero montar Sonho de uma noite de verão que é o espírito da floresta isso aí fala um pouquinho sobre esse Shakespeare Lucélia que você quer montar antes do programa Lucélia você mostrou umas fotos eu acho interessante mostrar isso eu vou mostrar eu estava doida para montar esse eu estava doida para fazer um Shakespeare porque eu amo as peças assim Romeu e Julieta a Mejera Domada Sonho de uma noite de verão e eu emplaquei com a Mejera Domada aí depois eu fico esquisito a Mejera Domada eu vi o filme de Elizabeth Taylor eu relio a obra tem uma tradução maravilhosa mas eu digo o que esquisito isso a peça no final ela vira uma uma domadinha total pela força do marido eu falei assim os feministas vão me pegar pesado se eu fizer essa peça aí surgiu o sonho de uma noite de verão por causa da história da floresta me bateu mesmo digo é esse o caminho e então me aconteceu isso aqui olha que eu quero mostrar para o público dentro dessa ideia do daime da floresta amazônica tudo isso tem esse fotógrafo aqui que é um fotógrafo europeu que tem agora 69 anos ele deverá vir ao Brasil proximamente dá para ver assim ele fotografou na 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 Amazônia colombiana eu não sei que área exatamente que ele fotografou ele fotografou a natureza refletida na água está entendendo isso aqui é uma foto da da mata refletida na água não sei se dá para ver direito tá você vê bem aqui assim ó você vê a mata e o reflexo da mata na água aqui também aqui também dá para ver bem você vê a árvore o igarapé aí você virando horizontalmente essa foto olha o que que acontece aparece o espírito da floresta olha os seres que aparecem aqui olha esse aqui é um Buda olha esse aqui olha os seres que se apresentam e o Shakespeare que eu quero montar é dentro desse espírito queria que toda a inspiração do espetáculo fosse assim os seres da floresta a nível de cenografia a nível de conceito visual de iluminação tá entendendo o personagem é mágico é isso e eu queria que o contexto geral fosse mais ou menos isso Lucélia o Gilberto Ibuti aqui de São Paulo e o Hélio Celes Ribeiro de Guaratinguetá eles querem saber como você vê o projeto de filmagem da vida do Chico Mendes e essa briga entre produtor nacional e produtor estrangeiro eu acho essa briga tão esquisita mas eu desde o início que eu não quis saber muito dessa história porque é muito complicado quando começa a entrar muito dinheiro muito desejo muita ambição muita perseguição em cima de um negócio fica esquisito e são muitos interesses e muitos interessados e eu vi que esse negócio ia enrolar no meio do caminho tá enrolado até agora um compra o direito tem o direito mas tem o direito de dar o direito a alguém fazer eu acho tudo isso meio confuso mas filmar a vida do Chico Mendes eu acho necessário que o meu sonho é que o filme seja o melhor possível que divulgue o Chico da maneira mais acertada possível mais verdadeira que não faça um Chico Mendes enlatado entendeu desumanizado que o intérprete o diretor e o ator sejam integrados com a história do Chico de verdade e que possa o mundo inteiro ver porque eu quero que o Chico todo mundo no mundo veja mesmo o Sérgio Grossman tem uma pergunta para você foi levantada aqui uma questão a respeito do povo sabe votar ou não sabe o Pelé foi feliz ou não mas eu queria que você falasse um pouco a respeito da questão comportamental Terezinha levantou uma questão que eu queria só complementar em relação ao Gabeira que era a questão de estratégia de partida ou não eu queria que ele falasse um pouco de comportamento quer dizer será que na verdade o PT ele também também nessa discussão do vice não entrou a questão do Gabeira em termos de estratégia de voto e uma discussão aqui em São Paulo foi bem acirrada em relação a sexualidade do Gabeira então eu queria que você pudesse falar um pouco dessa questão do PT e do Gabeira do ponto de vista de comportamento e um pouco sobre você porque de repente você está assumindo umas posturas por exemplo o Daimon está tentando se explicar mas para muita gente ainda é droga a postura em relação à terra poxa de repente ela está assumindo umas posturas de esquerda muito bem definidas a postura em relação à cosmologia à ecologia ao ecossistema que talvez as pessoas não saquem bem queria que você falasse de um modo geral o que você acha em termos de comportamento da população brasileira e como é que você se encaixa disso do ponto de vista daqueles que te acompanharam pelo Escravizaura pelas novelas em que você era sempre uma garota bonitinha que continua sendo mas também sem um posicionamento muito claro político e comportamental olha eu quero bancar todas as coisas que eu acho que são está entendendo ao nível comportamental eu tomo o daime acho que o daime tem que ser respeitado como uma expressão religiosa e que todas as religiões tem direito a se expressar livremente está entendendo eu acho que os homossexuais não estou agora entrando na questão porque aquilo foi outra infelicidade do Jair Meneghele coitado ele deu escorregado na casca da banana que ele podia ter passado sem aquela também porque foi completamente equivocado depois ele mesmo ficou todo sem graça mas eu gosto muito do Jair e tenho certeza que ele se arrependeu muito de ter falado uma bobagem dessas mas na questão dos homossexuais que diz respeito também que evoca também a questão da AIDS porque a questão da AIDS está muito colocada esse peso em cima dos homossexuais como porque é um grupo de risco e esse preconceito essa maldade com os aidéticos entendeu que muitas vezes um portador do vírus de AIDS por preconceito por preconceito da própria família morre não se trata se despreza por ignorância por falta de amor por falta de respeito da sociedade está entendendo por falta de esclarecimento e de entendimento eu acho que todo eu estou defendendo essas questões e vou ser cada vez mais radical nos meus princípios porque eu estou falando a verdade eu estou defendendo os direitos humanos eu estou defendendo a liberdade o direito das pessoas serem como são e viverem numa democracia de fato então eu quero que as mulheres avancem no mercado de produção que as mulheres tenham a sua expressão legítima que não queiram e não tenham que parecer homens para galgarem os postos importantes na vida e na produção do país as mulheres tem que ser respeitadas diferentes que são nas suas diferenças eu acho que as mulheres podem governar muito bem também com um princípio mais manso mais brando eu acho que é importante que as mulheres nas grandes empresas tenham postos de poder e de comando então eu quero mais é ver a cuica roncar está entendendo e acho que não tem vergonha em nada eu sou absolutamente honesta não estou aqui para dizer mal e nem levar ninguém para uma furada você passou alguma vez algum tipo de discriminação por sua participação na vida política quer dizer em relação ao contrato de trabalho porque na verdade as pessoas não querem um empregado que reivindique que conteste que pense quer dizer alguma vez passou você por exemplo teria algum contrato que foi passado para trás em função de da sua participação da sua condição hoje uma vez sim eu acho que há uma certa uma certa rejeição muito sutil muito velada por uma mulher e que tem um certo poder porque eu sou a escrava Isaura e a escrava Isaura o mundo inteiro conhece quase 100 países viram escrava Isaura só não a Índia essa vez foi na TV Globo essa vez que você falou que houve essa não nessa vez não foi na TV Globo porque a TV Globo é muito sensível não creio que a TV Globo fizesse esse tipo de como se diz de congelamento por esse motivo se eles quiserem me congelar vai ser porque não sei porquê mas eu não creio que seja esse tipo de perseguição política porque ao contrário a tentativa deles seria me cooptar a nível de imagem por causa de tudo que eu estou dizendo e tudo que eu estou dizendo é importante é vital daqui pra diante no Brasil tu está entendendo? agora eu ia fazer um comercial uma vez de modas nas pesquisas que ele treia preliminares o meu nome disparou como negócio de mulher de identificação das mulheres comigo e tal então era eu era eu e o meu empresário animadíssimo já querendo projetar campanha internacionalmente querendo ver se convencia o Johnson & Johnson a botar na China porque na China pelo menos os 85 anos estive e não tinha não tinha modas ainda no mercado era muito difícil não tinha mesmo e aí o meu empresário já começou a delirar já queria vender modos da China já começaram projetos e tal aí estava praticamente certo era um contrato que ia me sustentar financeiramente por um ano era um bom contrato de veiculação nacional por um ano bababá bababá aí eu fui ser solidária o Frei Leonardo Boff mais o Gabeira numa invasão de um conjunto habitacional que estava abandonado há cinco anos em Petrópolis e no dia seguinte saiu no jornal paulista não sei qual foi acho que foi notícias populares assim atriz, jornalista e padre invadem conjunto habitacional foi genial aí o homem disse assim é essa comunista que vai vender o meu motos não está louco e eu dancei bonito nessa história mas mas contudo todavia entretanto estou firme estou firme aqui o Jaime Martins o Jaime Martins aqui de Perdizes em São Paulo ele quer saber a sua posição sobre o aborto sobre o aborto exato essa discussão do aborto é uma discussão que eu acho que tem que avançar também eu sou contrária ao aborto do ponto de vista físico espiritual existencial eu fiz um aborto e foi muito dramático para mim foi uma experiência horrorosa como mulher foi a pior experiência que eu tive na minha vida porque é muito agressivo é muito violento as mulheres não estão preparadas para isso emocional psicologicamente agora essa questão do aborto tem que avançar dentro da perspectiva política porque a gente não pode ser reacionário a gente não pode ter só uma visão do problema a gente tem que alargar o debate e eu acho que essa questão não tem sido também devidamente tratada e discutida eu não tenho uma posição do que se fazer politicamente com a questão do aborto eu acho que isso teria que ser ampliado a visão feminista até esse momento é completamente a favor da liberação total do aborto ou em condições de abortos por razões eu acho que é um tipo de aborto que tem que ser feito porque quando a pessoa sabe que o feto não é uma criança normal sadia há o aborto em caso de estupro que já é uma figura legal que existe sendo admitido e há o aborto por opção da mulher ter o direito sobre o seu próprio corpo de dizer eu não quero essa criança não quero gerar essa criança não quero ter essa criança eu acho que tem que haver uma reflexão mais sensível nessa história uma última pergunta por favor no sério nosso tempo já está se esgotando a Maria Regina Monteiro de Santo Amaro quer saber se você acha que é necessário o jovem votar já aos 16 anos acho que tem que votar logo meu filho de 7 anos está completamente pronto para votar por exemplo ele fez um eslogan para o Lula e um para o Collor o do Lula é assim o do Lula que ele fez assim nem siri nem camarão Lula é a solução é depois assim política é coisa para peixe não é para camarão não é para tubarão aí o do Collor é assim o Collor não vai colorir o Brasil ele vai colar o Brasil o meu filho pode votar acho que todo mundo de 16 anos tem que votar assim tem que pensar sobre esse ato de votar tem que ir tentar entender quem é o Collor quem é o Brizola quem é o Lula quem é o Covas quem é o Maluf quem é os outros todos e quem é o doutor Ulisses Maralhães e votar mesmo com consciência quero a liberdade de escolher este senhor Pumba e pronto acho que tem que passar por essa muito bem Lucélia nós agradecemos a sua presença hoje à noite aqui no Roda Viva agradecemos a presença dos nossos convidados dos telespectadores que telefonaram não pudemos fazer todas as perguntas mas elas serão encaminhadas a Lucélia Santos quero registrar inclusive que talvez hoje o Roda Viva tenha tido um dos seus maiores índices de não de perguntas mas de telefonemas de elogio a entrevistada uma delas da escritora Hilda Riste de Campinas que ligou dizendo que é a entrevista mais fabulosa que ela assistiu nos últimos anos muito obrigada muito obrigada a vocês uma boa noite a todos e o Roda Viva volta na semana que vem às nove e meia da noite até lá e o Roda Viva